Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Goi Medível aqui no canal do Waka Muito Mais, que é um prazer ter vocês comigo. No primeiro episódio nós começamos a setar o que seria o início da nossa colônia aqui, a nossa próspera colônia medieval nas ilhas britânicas do lado, tomado pela floresta e tomado pela natureza das ilhas britânicas, né galera? Galera, como eu já disse pra vocês, esse jogo aqui é maravilhoso, eu estou adorando, ele é um real world medieval, eu sempre quis ter um jogo desse jeito, de verdade, que você tem um banish, mas o banish é outra pegada, ele não é real world, ele é bem diferente, você tem lá Forest Village, que também é medieval e tudo mais, mas que também é outra pegada, você não tem esse controle sobre cada personagem e tudo mais, você é simplesmente certa tarefa, e basicamente é isso. Agora esse jogo aqui não, ele é um common builder mesmo, ele é um Fort Defense, vocês vão ver que nós temos ataque, temos coisas desse tipo, e na era medieval, é maravilhoso, simplesmente é lindo. Então é isso galera, vamos continuar nossa campanha aqui, nós estamos coletando madeira aqui com Comedinha, Comedinha está trabalhando forte aqui com Machado, deixa eu acelerar, porque senão é um pouco lento o jogo, é um pouco demorado que as coisas aconteçam mesmo, a noite do jogo é muito demorada, Então deixa eu acelerar aqui no máximo, porque eu quero mostrar o máximo de conteúdo para vocês, tá galera? Então o Walter está construindo aqui nossa base, deixa ele subir as fundações, nós fizemos uma escadinha aqui, eu provavelmente não, eu com certeza vou fazer uma escada aqui do outro lado, deixa eu até ver como nós vamos fazer isso galera, acho que essa escada aqui ela vai ter que ficar... Talvez aqui? Aqui talvez? Acho que é uma boa né, porque daí fica... é, acho que eu gosto dessa escada aqui, eu vou fazer mais um andar e eu vou fechar isso aqui, até porque essa torrezinha aqui né, Bom, talvez eu deixe todo mundo dormindo aqui por enquanto, talvez, talvez a gente faça isso. Então o Comedinha, ele subiu o Botany, a habilidade dele de Botany para o nível 2 tá, e isso está acontecendo porque ele está cortando a árvore. E é estranho né, e é interessante na verdade que a mesma habilidade que serve para você colher plantas, para você plantar e tudo mais, também serve para você derrubar árvores né. Também que não tem um Ibama nessa época aqui, porque senão o negócio estava pesado. Ok, estamos subindo nossa fundação, o engraçado também é que a galera mete o martelo aqui embaixo né, e de alguma forma sobe o negócio aqui, então beleza né, quem somos nós para falar alguma coisa diferente. Então aqui já está tudo pronto, nós vamos subir mais um nível, esse é o último nível que nós vamos subir. Sei que está bloqueado ali pela escada, maravilhoso ok. É, isso aqui é muito bom, o fato de você poder fazer isso aqui, já me ganhou infinito tá. Então agora nós temos o segundo andar, então interessante, o que que eu vou fazer aqui galera, que vai ser bem importante para a gente também tá. Ainda mais se eu quiser mostrar o máximo de conteúdo possível para vocês. Aqui no segundo andar, deixa eu até subir tá, vai ser onde, cadê, deixa eu subir mais um. Não, é aqui mesmo, perfeito. Aqui no segundo, será que eu vou conseguir construir no segundo andar, não tem a mínima ideia. Para que eu consiga. Aqui no segundo andar, na produção, eu quero um Basic Research, tá. Eu realmente quero um Basic Research, isso aqui tá lá embaixo, não tá aí em cima não. Agora sim, agora tá no lugar que eu quero. Esse Basic Research eu vou colocar aqui perto da janela mesmo, acho que isso tá ok. Vou deixar o cara fazer a pesquisa aqui dentro, ok, perfeito. Deixa que aquilo ali aconteça. O que que acontece no Basic Research, galera? No Basic Research, você viu o barulho? No Basic Research, nessa bancada ali, o cara ele vai produzir esses tomos de conhecimento aqui, tá. E a partir desses tomos de conhecimento, é onde eu consigo fazer minha pesquisa. Olha só, a pesquisa aqui tá escrita, ó. Eu preciso de 150 tomos de conhecimento. Eu chamo aqui de crônicas de conhecimento. Esse aqui eu preciso de 150 também, alguns eu preciso menos, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Eu acho que eu pulei exatamente o que eu preciso menos. Que Furniture, por exemplo, eu preciso de 80. E por enquanto essas coisas aqui não estão exatamente balanceadas, tá galera? Não estão exatamente custando a quantidade que deveriam custar e tudo mais. Mas por enquanto tá funcionando bem, né. A coisa importante aqui, eu tenho o cara ocioso, como é de eu não tá fazendo nada. Ah, isso não é legal, porque provavelmente... Se bem que eu tenho madeira sobrando aqui pra tudo quanto é lado, né. Vou parar de cortar árvores, porque árvores é um recurso bem importante. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou lá no primeiro andar... Ops! Desci demais, ok? Eu vou aqui no primeiro andar, né. Será que eu consigo mover essas coisas? Eu acho que a resposta é não, né. Não consigo mover, não. Eu não acho também que eu vou conseguir... Tá, mas eu realmente preciso mover isso aqui. Deixa eu fazer outros primeiro, então. Vamos fazer outros aqui. O que eu quero fazer, galera? Eu vou fazer outras camas aqui pra gente, tá? Onde vão ser essas camas? Aqui tem uma escada, aqui tem uma escada. As camas deveriam ser no andar de cima ainda. Não, deixa que as coisas aconteçam. Eu preciso que isso aqui esteja construindo e depois a gente faz as camas. Por enquanto, pelo menos, nós temos camas em algum lugar. Eu já queria setar ali... Comedinha é o seguinte. Deixa eu fazer o... Deixa eu entregar alguma coisa pra você fazer. Se você não tiver nada pra fazer, tá? Você vai ajudar a construir. Eu acho que isso é uma boa. Ah, não tem nada pra fazer. Então constrói. Constrói junto que tá faltando gente pra martelar. Lá aqui, tá? O bolter ali tá sobrecarregado na parte da construção. Tem muita coisa pra ser construída. Mas o senhor cara já tá falhando, né? Tudo bem. Você não é especialista nisso. Ok. Beleza. Fez o negócio ali. Maravilhoso. Ainda falta a parte de cima aqui, né? Essa parte de cima aqui é importante. Por favor, façam a base aí também. Ah, e aqui eu vou fazer por último nossa wooden wall aqui. Perfeito. O wooden wall aqui. Oh crap. Vocês viram isso? Vamos fazer o wooden wall aqui também. Beleza. Aqui. E aqui. E no meio aqui eu vou colocar duas janelas. Beleza. Deixa eu subir os layers. E aqui em cima, tá? Eventualmente eu vou colocar um telhadinho. Assim que eu conseguir clicar. Ah, eu não consigo colocar lá porque... Ah, eu não vou conseguir. Consegui sim. Perfeito. Então isso aqui eventualmente vai ser finalizado, né? Sempre coloquei as janelas aqui na frente. Maravilhoso. Tranquilo. Fechadinho. Temos nossa primeira casinha aqui, galera. Muito legal. Muito legal. Realmente fico feliz isso aqui. Beleza. Coisa importante, tá? Pra ser feito ainda... Ainda agora. Não. Na verdade deixa as coisas acontecendo. No último andar eu vou colocar eles pra dormir. Nesse andar aqui eu vou colocar algumas coisas pra que eles trabalhem. E no andar de baixo vai ser nosso estoque provisório por enquanto. Eventualmente eu vou mover o estoque, tá? Não vou deixar o estoque nessa casa aqui pra sempre, não. Acho que é melhor. A galera aqui tá comendo. As coisas estão estragando. As coisas estão estragando rápido. Inclusive isso aqui daqui a pouco vai apodrecer. Vocês vão ver como é que funciona, tá, galera? Uau! Tem coisa aqui estragando muito rápido. Isso não é exatamente bom. Ok. Deixa eu pegar aqui em cima. Ainda falta um pouco aqui pra eles fazerem. O que você tá fazendo? Você tá... Ah não, você tá lá dentro. Ok. Um segundo eu achei que eles estavam... Lá embaixo. Quero ver o telhado. Ok. O telhado tá acontecendo ali também. Legal. Não tem muito pra martelar aqui. Fizeram a janela. Fizeram a outra janela. Comida tá pouca? Não, na verdade tem bastante comida. Dez, sete, dois. Não, fica tranquilo. Tá de boa. Tá super sussa. Ok. Tá bom. O telhado não combina muito, mas... Olha isso. Você ficou presa, né? O Breno aqui ficou preso, cara. O Breno tá preso aqui. Não consegue sair. Ok. Beleza. Vamos colocar a base aqui de volta. O Breno tinha ficado preso, cara. Ficou preso de novo. Fala sério. Caramba, ele realmente tá preso. Ele tá preso também por causa da escada. Interessante. Tá bom. Então tem que ter uma certa ordem pra conseguir fazer as coisas direito, né? Vocês conseguem martelar isso aqui ou não? Deveria conseguir, né? Alguém martela aquilo ali, por favor? Ok. Fez mais madeira. A galera tá à toa. Deveriam estar construindo. O Boilter tá pegando as coisas ali pra construir. Ok. Agora aqui, por favor. Pera. Alguém deveria... Alguém está pulando os jobs aqui, né? Tem alguém que deveria fazer research. Ah, é exatamente o Boilter. É o meu construtor que deveria estar fazendo isso. Legal. Agora o Comédia veio construir. Perfeito. E agora eu acho que vocês conseguem fazer o telhado, certo? Aparentemente não. Se eu desconstruir isso aqui, vocês conseguem construir do outro lado? Conseguem. Tá bom. Então tem alguns bugs ainda na construção, né, galera? A ordem, ela tem que ser feita, às vezes, manual, se você quer ter um efeito. Hmm. What the fuck? Por que vocês não vão conseguir construir aquilo ali? Também por causa da escada? Não. Basicamente é porque provavelmente falta recursos, tá? Falta material. Com certeza, na verdade, é isso. O que eu vou fazer aqui é cortar essas coisas aqui. Pra eu ter... Pra eu ter esses recursos. Vamos pegar aquilo ali rapidinho. Beleza. Então, com isso feito, galera, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Vamos recolocar o telhado aqui. E com certeza foi porque tinha faltado recurso. E aqui embaixo... Nesse andar... Nesse andar? Não. Nesse andar aqui mesmo, eu vou construir nossas camas, tá? Então vamos aqui em Furniture. Eu quero outras camas aqui. Deixa eu construir elas... Cara, pera. Tá uma coisa errada. Ok. Agora, em teoria... Isso aqui eu tô no segundo andar. Eu quero construir no terceiro mesmo. Terceiro andar. Vai! Ah, tá correto. Tá no terceiro andar, tá? A conversão tá no segundo. Ok. Deixa eu virar isso aqui então. Pra cá. Um, dois, três. Agora sim. Ok. Perfeito. Acho que aquilo ali seja feito. Daí eu vou... Beleza. Os caras tão pegando o recurso lá e já vindo cortar aqui, né? Isso é maravilhoso. Infelizmente as camas só na parte de baixo ficaram prontas. Ok. Então no próximo dia eu consigo resolver nossa casa aqui, né galera? Nossa casa de três andares aqui. Perfeito. Galera dormindo. Sossegado. Vamos terminar aquilo ali. Uma das coisas que vai ser importante, que eu acabei não fazendo ainda também, é aqui que eu vou precisar de um campfire, tá? O que é um campfire? É exatamente uma fogueira que eu vou utilizar pra fazer comida. Isso aqui vai ser importante pra gente. Deixa eu construir uma aqui. Eventualmente nós vamos querer isso aí, tá galera? Deixa eu dar uma olhada nas minhas refeições. Os hit points dela tá diminuindo bastante. Eu realmente tenho que tomar cuidado com isso aqui. Vamos lá, guys. Daqui a pouco também, galera, vocês devem estar se perguntando, como que eu ganho novos integrantes aqui pra nossa colônia, né? Através de eventos, por enquanto. Eu ainda não vi outro meio pra que isso aconteça, tá? Eu só vi os eventos mesmo acontecendo. Eu acho que eu cortei madeira demais. E eventualmente nós vamos minerar aqui também. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu tenho pedras aqui em cima, tá? E uma das primeiras coisas que eu vou fazer é a pesquisa de blocos de pedra, tá? Bloco de pedra que permite construir coisas, que permite fazer algumas outras coisas e tudo mais. Então, bem interessante pra gente. Então, fechou lá em cima. Legal. Vamos dar uma olhada lá em cima. Ainda falta construir os dois lugares aqui. Perfeito. Construir o outro também, por favor. E eu vou desconstruir essas coisas aqui. Desconstruir isso aqui. Deveria ter uma tecla de atalho, por enquanto não tem. Desconstruir essas coisas aqui. Maravilhoso. E agora eu vou organizar nossos estoques. É o seguinte. Vamos organizar nossos estoques finalmente, galera. Eu quero o default stock, default stock pile. Perfeito. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui até aqui, tá? Esse lado aqui, eu quero estoque de comida. Então, ali vai ser basicamente comida. Daqui até aqui, eu quero estoque... Aliás, ali vai ser estoque pra outra coisa. Aqui estoque de comida. E aqui... E aqui... Ops. Ops, op, 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 op. Vamos de novo. Zonas. Estoque. E aqui vai ser estoque de armas, tá? Vou guardar nossas armas nesse lugar aqui. Eu não quero ocupar os lugares aqui pra eles passarem. Por isso que eu deixei esse espaço aqui da forma que eu deixei. Então, nesse lugar aqui eu vou guardar tudo e menos comida. Vamos fazer isso. Tudo menos comida e menos waste também. Eu não quero guardar lixo nesse lugar, tá? Então, todo o resto vem pra cá. Nesse lugar aqui, eu já quero guardar tudo. Aliás, eu quero guardar comida somente. Somente comida, comida crua ou comida feita. Eu ainda não consigo manter essas coisas frescas e tudo mais. Elas ainda apodrecem, mas eu prefiro que seja colocado aqui. E aqui todas as coisas sejam de warfare, tá? Aqui eu não quero warfare. Então, pronto. Vai ser mais ou menos essa nossa organização. Agora eles têm o que fazer, né? Se eles não estão fazendo nada, eles simplesmente têm que carregar coisas pra cá. E basicamente é isso. Então, isso aqui vai ajudar com que essas coisas não estraguem tão rapidamente, tá? Então, beleza. E outra coisa que é importante aqui também. Repara que eu tenho uma fogueira agora. Mas dentro da fogueira, eu tenho que setar aqui o que eu quero construir. E as coisas de produzir nesses lugares é muito parecido com o real world, tá? Você pode construir a TT. Você pode construir simplesmente uma certa quantidade. Você pode fazer pra sempre. Coisas desse tipo, tá? Então, aqui ele tá esperando recursos pra começar a cozinhar. O Boylter veio cozinhar, né? E assim que ele... E depois que ele terminar de cozinhar, se não me engano, ele também vai fazer pesquisa, né? Nesses caras aqui eu vou colocar pesquisa num nível mais baixo também. Pra não ter grandes problemas. Nível bem baixo. Não tem nada, nada, nada pra fazer. Você vai pesquisar. Perfeito. Os equipamentos já estão aqui. Eu acho que ficou coisa pra fora. Ficou, né? Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou equipar essas coisas em alguém. Deixa eu ver quem é o melhor cara pra ataque. Eu vim aqui na porcentagem, galera. Como vocês podem ver, tá? Melee. Weapon Damage Multiplier. 70. Melee. Hit Chance. 70. E duração 120, tá? 70 você. 73 o Comedinha. E uau! O Breno é um monstro. Então, você vai equipar essas coisas aqui. Vem equipar aqui, por favor. Equipes aqui. Equipes aqui. Tá. E eu vou equipar também a espada com você. Beleza. Aí daí o Bolter 70. Você 78. Se você 78, você vem equipar a lança. E o Bolter vai começar... Vai ficar atacando de longe. Na verdade, ele é até um cara bom pra atacar de longe. É, bem interessante. E você vai ser com arco ou com isso aqui? Pode ser isso aqui. Pode ser com crossbow. Vou deixar esses caras equipados já. Porque, eventualmente, eu vou ser atacado. E assim que eu for atacado, eu quero fazer alguma coisa. Repara, galera, que aqui ficou uma pilha de cinzas, né? Cinzas é considerado lixo, tá? E o lixo, eu vou construir uma zona de estoque aqui. Própria pra ele. Dump Stock Pile. Eu vou colocar aqui atrás minha zona de lixo. Vou colocar até menor do que isso. Dump Stock Pile. Vou colocar aqui assim. Beleza. Acho que o lixo seja colocado lá fora. Então, aqui ficou o nosso estoque, né? As coisas agora não estragam da forma que estava. Repara. A gente põe dela não tá descendo, tá? Isso aqui tá decompondo, porque são ervas. Isso é ruim. Em 43 dias. Tempo bem menor. Tem 6.8. Essas... Essas Package Mules não decompõem. Isso aqui já decompõe isso também, tá? Uma coisa que é importante. Eu acabei não colocando aqui. Rall. Mil. Acho que era carcaça. Eu quero guardar carcaças aqui. Não necessariamente, né? Eu não pretendo... Isso aqui já não tá pra ser aqui. Isso aqui tem que ser colocado lá atrás. Alguém tem que fazer o... Tem que enrolar isso aqui. Tirar essa coisa aqui do estoque. Perfeito. Tá me incomodando um pouquinho? Porque o cara tá preferindo... Ah! Obviamente, né? O arca. Caramba. Eu esqueci de setar que eu tenho que produzir isso aqui. Forever. Tá? Basicamente isso. Na verdade, até ter 150. Até ter 200, vai. Eu esqueci de mandar o cara pesquisar, né? Tem isso. Eu esqueci completamente. Mas pelo menos eu vi ali que nós temos 150 tomos já. Eu vou gastar esses 150 tomos em Stone Canter, tá? Eu quero liberar isso aqui. Por que eu não posso liberar? Eu tenho 150 pontos. Eu não posso liberar isso aqui. Ah, eu tenho que liberar a arquitetura primeiro. Ok. Liberando a arquitetura. Daí agora eu vou conseguir liberar... Ah... Depois... Stone Block Cutting. Ok, ok, ok. Gotcha. E que a arquitetura deu mesmo? Wooden Roof. Wooden Roof. Half. Ah, metade só da coisa. Ok. Wooden Roof. E Wooden Beam. Ok. Eu posso fazer telhados agora de madeira. Gotcha, gotcha, gotcha. Legal, galera. Então, agora sim, né? Nós, de fato... Deixa eu colocar aqui o telhadinho também pra gente ser visto. Nós temos um telhadinho. Temos as coisas aqui acontecendo. Maravilhoso. Estou feliz com isso aqui. Realmente estou feliz com o nosso início próspero aqui, tá, galera? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Provavelmente no nosso próximo episódio nós vamos começar a trabalhar com pedra. Talvez eu mostre como que a caça funciona pra vocês. Vocês vão ver que não é tão simples assim. E também butchering animais, coisas desse tipo. Tudo bem? Meu nome é Wacky. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Deixe aí nos comentários pra gente ir pra mais episódios. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.